Dá vontade de ter um, não é mesmo? Fala pra mim, não, esse monte de monitor ligado, passando um CD, assistindo um DVD, você pode estar na sua casa mandando e-mail e recebendo e-mail de Natal com esse super pacote que eu quero te passar o preço. É, esse é o presentão de Natal, é o micro de 1GB com 128 de memória, HD de 20, monitor, multimídia e fax molda em mesa e a impressora Lexmark colorida, R$ 1.690 ou R$ 24 de R$ 114,60. Molezinha, Serra de Bragança, R$ 1.355. No tatuapé e o telefone 6942-2400. No timer aqui tem o que você procura, corre!